A qualificação do quadro docente é uma constante na rotina da PUC. A cada dia os professores aprendem novas formas de se comunicar com os alunos. O encontro coordenado pela assessora técnica da coordenação de apoio pedagógico realizado no Campo 5 reuniu professores de várias áreas. O programa de formação continuada de professores e gestores acadêmicos tem como objetivo propiciar espaços permanentes de estudos, reflexão e discussão sobre práticas pedagógicas e reforça a preocupação da PUC Goiás para a constante formação e qualificação dos docentes e gestores acadêmicos. Os temas são variados, mas atualmente está sendo debatida nos encontros a inclusão social de alunos portadores de necessidades especiais. Muitas vezes o professor propôs uma atividade na sala, no grupo, mas naquele grupo nós temos alguns alunos que se diferenciam dos demais. E o professor tem que estar preparado para essas situações. Então uma das propostas do programa de formação continuada é oferecer esse recurso para o professor também. Durante os encontros, professores também podem descrever experiências ao lidar com alunos que precisam de uma atenção especial, como a professora Laura, que conviveu com dois casos em sala de aula. Esses cursos vêm para nos abrir os olhos para algumas ocasiões e também nos dar uma segurança de como tomar uma atitude perante esse aluno. Estou com uma aluna que tem um problema de deficiência auditiva e eu comentei o que eu devo fazer a princípio. E aí vem uma série de esclarecimentos que a universidade tem todo um suporte. Então o professor pode solicitar esse suporte para estar dentro de sala de aula com o professor. Obrigado. Obrigado.